A Aqualab se preocupa mesmo com a nossa saúde e o alerta de hoje vai para as estéticas e salões de beleza. O salão que você frequenta tem autoclave? Como é que é feita a esterilização dos equipamentos utilizados na sua estética? Isso vale na hora de fazer a manicure, depilação, podologia, barbearia e massagem. E a gente nem se liga nisso, não é? Tanto o cliente quanto o profissional, eles ficam expostos a riscos de contaminação com produtos químicos e a doenças, como hepatite. Você, cliente e profissional, exige o selo Aqualab no salão que você frequenta ou trabalha. E você, empresário do ramo, respeite o seu cliente, respeite o seu profissional e chame a Aqualab. Aqualab, laboratório de análises médicas e ambientais.